Atenção, começa a sabatina em Cidade Jardim, quadrado e Dexter largaram com dois corpos de atraso e o trem de carreira segue com o Hollywood na ponta. Último capítulo a pescoço, paleta meio corpo, corpo inteiro correndo em segundo e em terceiro, corre o Zengold. Os três primeiros em quadrado colocado no externo da pista, vai buscar o quarto lugar. Já vão assim para a segunda parte da reta oposta, mensageiro Garufa também vai brigando pela quarta colocação. Dexter corre em último, vão para o final da reta oposta e a ponta de Hollywood. Trazendo vantagem, enquanto por fora o Zengold tomou a segunda e último capítulo, a cabeça em terceiro, enquadrado em quarto. Em quinto, mensageiro Garufa, atacado pelo Dexter empalhado em penúltimo. Vão assim para o final da reta oposta e já vão descendo a grande curva em Hollywood nos mil metros. É o ponteiro, um corpo inteiro, dois, três, para o segundo colocado lá por fora o Zengold, reatacado pelo último capítulo. Enquadrado posiciona-se em quarto, muito mais longe. Em quinto, Dexter, último mensageiro Garufa, segunda parte da curva. Holy One na ponta, um corpo e meio, dois, o Zengold é um pouco exigido aí pelo goleiro Jota Moura, que já faz correr lá na segunda parte da curva. Entraram pela reta final e Holy One é o ponteiro, um corpo e meio, dois, para o segundo colocado, o Zengold. Último capítulo em terceiro, em quarto, corre em quadrado, brigando pelo terceiro, cruzado os 350. Holy One na ponta, o Manivela trocou o rolamento e faz correr Holy One. Ele vai tirando vantagem de três e quatro, enquanto o Zengold vem em segundo. Enquadrado e mensageiro Garufa, vão brigar pelo segundo lugar com o Zengold, que vai parando. Vão para o Zengold, Holy One na ponta, mensageiro Garufa, pulou de terceiro para o segundo. Vão para o panel, Holy One, mensageiro Garufa, Holy One, mensageiro Garufa, Holy One, mensageiro Garufa, Holy One, mensageiro Garufa. Quarto em quadrado, depois último capítulo, último, Dexter. Está aí o resultado da prova de abertura em Cidade de Jardim. Ganhou...